Música Deixa de me ter de lado, puxa a mão e me dança Mostra tudo que cê sabe que o Livio vai te olhar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Música Mas quem sabe que o Livio vai te olhar O Livio vai te olhar Deixa que a miRi aborde oui se nos nos near Só hám da cor na mi coração Jamilé, 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 Jamilé,Jamilé, Jamilé, 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 Jamilé Jamilé, 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 Jamilé Emreco lo teu pecho e te eno Jamilé, 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 Jamilé É isso aí. 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 É isso aí.